Música Encontrei-me com Jesus no jardim Gavi na data, ninguém nasceu Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das feridas que recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que mal eu venci Porque delas só saíram no amor Foi sempre o meu amor Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor Que cura tua dor Foi por você Que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor Que cura tua dor Que cura tua dor O meu amor O meu amor O meu amor Que cura tua dor Que cura tua dor E as mágoas que estivessem Eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor Pois é o meu amor Que cura tua dor Que cura tua dor Meu amor Que cura tua dor Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais comigo Nem mais comigo Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Por você Nem mesmo o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Do infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais comigo Por você